Eu tô sempre buscando fazer um inventário de skins cada vez mais interessante Vendendo aquelas que eu não curto muito, comprando as skins que eu desejo ter Customizando skins no inventário, aplicando adesivos nelas E bom, vocês sabem que eu gasto bastante tempo brincando de montar inventário Mas ao mesmo tempo é um investimento também, né? Sempre me rendeu lucros E recentemente eu comprei duas skins pensando em segurar elas pro longo prazo Pensando que elas poderiam valorizar E eu decidi que eu vou fazer com elas um kitzinho no vídeo de hoje Vou tentar fazer com que as duas skins formem uma dupla dinâmica Aplicando stickers iguais nas duas e depois jogando no comp Pra ver se é ou não é satisfatório Bom, vamos lá, vou revelar as skins Faz bastante tempo que eu comprei essas armas, vocês nem sabem Mas eu tenho escondido aqui em uma história de Unity Uma dupla de USP e M4-1S Que são além de idênticas, né? A mesma camuflagem Também raras num termo de float baixo Já que a M4-1S Black Loss que eu comprei recentemente Tem um float de 0.0006 Então são 3 zeros depois do ponto E a USP também, Factory New Tem 4 zeros depois do ponto, cara 0.0003 E dá pra fazer uma combinação muito boa Com essa USPzinha E stickers roxos Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas E troca E troca Bom, na verdade eu tenho uma história de Unity hoje que chama Crafts Hoje eu tenho alguns Crafts aqui, alguns experimentos Coisas que no futuro eu vou revelar pra vocês E talvez alguns outros Crafts que vão surgir Que eu mesmo vou fazer Eu tô estudando muito Mas hoje tá no dia de tirar aqui da história de Unity Essas duas skins Trazer elas aqui pro meu inventário E galera, a gente vai fazer um Craftzinho Combinando, cara E vou aplicar um sticker aqui Eu gosto bastante Bom, a ideia é o seguinte Eu tô curtindo muito usar essa luva Vice Provavelmente eu vou vender ela em algum momento Mas até lá eu vou aproveitar Essa cor rosa dela Que compro bastante com skins Ou rosas, ou roxos, né? Puxando aí pra essa coloração E pô, eu tenho um monte de skin no meu inventário hoje Com adesivo desse argentino O Rox, né? Porque é um adesivo roxo e tal E acho que eu preciso aplicar mais adesivos brasileiros Pra dar uma abrasileirada no meu inventário Digamos assim Mas brincadeira essa parte Eu curti bastante O efeito holográfico desse sticker no CS2 Montei meio que uma coleçãozinha, né? MP9 e eu mesmo que craftei Acabei comprando daquele jeito Depois acabei comprando já aplicados também Os roxos que estão nessa Galil E nessa Desert Eagle Print Stream E talvez um dia eu aumente essa coleção Mas enfim, tem outro sticker que eu gosto pra caramba também E uma skin minha Que é o VSM holográfico de Paris 2023 Eu acho que dá pra fazer uns bons crafts com esse sticker E ele é bem barato se comparado com o Rox De qualquer forma, vamos equipar aqui do lado CT Tanto a USPzinha quanto essa M4A1 Que, não sei, talvez, né? Talvez possam ser aí um kitzinho legal Pra eu ficar usando Talvez pra sempre Talvez por um período Não sei Vamos descobrir Porque eu quero craftar nelas Antes de usá-las em game Como vocês viram O float é bem baixinho, né? Então aquilo que eu aplicar de sticker Aqui na teoria Deve segurar mais o valor Essa daqui, no caso É mais ou menos a Número 82 do rank, tá? Ou seja, 82 Em termos aí de menor float Tem 81 Que tem menor float do que ela E a USPzinha já é o número 27 float do mundo, cara Então é uma das melhores USPzinhas Black Loss Em termos de float E, bom, eu tava vendo alguns crafts Que as pessoas fizeram ao longo do tempo A maioria com stickers roxos Que eu acho que dá uma ressaltada no roxo Daí na skin, né? Tem até um craft bem baratinho Que ficou bem popular na M4-1S Que fazem Que é pra basicamente ter um pouco mais de cor ali no paint A galera aplica bastante esses stickers ali Que é um adesivo bem baratinho O Edstuck Pra deixar o paint da arma meio roxo Mas eu achei que em game fica meio estranho Não fica tão bom igual um inspect É um adesivo que custa 2 reais É um adesivo barato Mas também não tô querendo economizar E mais importante do que tudo Eu quero algo que combine a M4 com a USPz Então vamos começar Porque, apesar de ter ficado com vontade de aplicar os rocks Eu até tenho rocks no meu inventário E esses stickers são caros pra caramba Eu não sei se essas skins vão ficar no meu inventário pra sempre Então vamos aplicar a versão barata do rocks A brasileirada Que são os VSMs holográficos de parede de 2023 Um sticker que não tem uma tendência de valorizar Porque foi gerado em uma quantidade muito grande lá em 2023 Mas tem um efeito holográfico muito bom pelo preço dele Um custo-benefício ótimo E eu gosto desse sticker aplicado em skins roxas Então bora lá Vamos transformar a M4 e a USP Eu acho que na USP vai dar um efeito muito legal Vamos começar por ela Vamos lá então, pessoal Acho que vai combinar também com as skins no meu inventário Recentemente eu peguei essa MAC 10 de volta Eu tinha emprestado pro VSM, tá? Com os stickers flux holográficos E aí eu tenho a M4 a 1 Como eu mostrei pra vocês Então aplicar mais VSMs aqui Pras skins que já tem no inventário Combinarem entre si Cara, não vou ficar inventando muita moda Vai ser nas posições padrões aqui mesmo Vamos olhar como é que fica antes Os três stickers de cima Pra ver se, tipo, já fica legal Mas de qualquer forma A gente vai completar o craft Não vou deixar ele pela metade não Vamos lá Eu só não sei se eu vou aplicar cinco stickers, tá? Porque, fala bem real Eu não tô vendo a necessidade De ter cinco stickers em tudo Mas acho que foi uma parada Meio que uma novidade ali, né? No começo Uau, ficou muito legal isso aqui Bora terminar ela E bora ver em game Que eu acho que vai ficar sensacional Essa pistolzinha E tome Você tá louco Acho que ficou muito bom, cara Uma combinação de cores muito boas Da USP e do sticker, ó Top, hein? Ó, fiquei curioso E dá aqui o resultado da USP Muito bom em game, cara Muito bom mesmo Esse sticker combina perfeitamente com essa USP Recomendo vocês fazerem também esse craftzinho Aí vocês não vão se arrepender, cara Não teve tanta, tanta gente assim no mundo que fez esse craft Então eu acho que quando eu atualizar aqui a página A minha USP vai ser a que tem o melhor float do mundo Com os VSMs aplicados nela Ah lá Ninguém fez em uma USP com float menor do que a minha Tamo em primeiro aqui Boa E bom, agora é hora de fazer o mesmo na M4-1S, né? Sem enrolação Vamos direto ao ponto Aplicar alguns VSMs aqui, galera Nas posições padrões Eu não vou ficar inventando posição Porque primeiro que dá bastante trabalho Eu acho que não é necessário você inventar posição Em todos os crafts Tem muitos crafts ainda hoje em dia Que vale mais a pena Só colocar nas posições predefinidas Aplicar os stickers e ser feliz Agora, algo que eu fiquei em dúvida Terminamos, mas Será que não terminamos? Será que aplico mais um? E onde? Na USP eu acho que não Porque o silenciador não vai ficar tão legal com o sticker aqui E tá lá Vamos ver o resultado da M4 Ficou sensacional, cara É, cara Ficou bom Ficou bom O adesivo dá uma mesclada ali, né? Fica tudo roxinho Fica tudo legal O paint da M4 Ele é bem cinza Talvez aplicar um sticker ali Pra dar uma tapada nesse cinza também Seria uma boa ideia Mas enfim Que xizinho feito USP roxa com M4 roxa Cara Gostei, hein, mano? Cara, por hora Não vou aplicar o quinto sticker na M4 Mas comenta Se você quer que eu aplique ele, tá? Se você quer que eu aplique, por exemplo No paint Ou se você quer que eu aplique ele aqui no barril mesmo Nessa posição aqui, tá? Cara, não sei nem se eu quero aplicar um quinto sticker aqui Sendo bem sincero com vocês Mas comenta Talvez depois eu aplico Quem sabe O nosso craft É o segundo melhor craft de M4 M4S Black Lotus com os VSMs Acabou de atualizar aqui na data base, ó Teve um cara que foi mais hardcore que eu Ele fez 1.0000 Stat track Mas esse é um craft que muita gente tá fazendo É um craft que realmente no CS2 está chamando atenção, cara M4S Black Lotus com os VSMs Vamos testar esses kitzinhos aí Deixa aí nos comentários A nota que você dá pra esse kit E deixa um like nesse vídeo Se você gostou do resultado dessas duas skins juntas Já equipei a M4 E a USP do lado CT Vamos que vamos soltar bala E a USP do lado CT E a USP do lado CT E a USP do lado CT E a USP do lado CT